Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a Rishinol fez um ninho aqui, galera, já tá na décima geração dela praticamente. Bora dar uma olhada nos filhotinhos dela aqui, como é que tão. Eu acredito que já tem filhote, galera, deve tá aí grande já. Bora dar uma olhadinha aí. Olha aí, rapaziada, ó, aí cês tão vendo, ó. Eu acho que é bem uns 5 ou é 4, olha aí, ó. Que tamanho já, ó. Olha aí, rapaziada, ó, eu contei 4, né, mas eu acredito que seja 5 ou 6 filhotes, né, esses aqui são os maiorzinhos, olha aí, ó. Já abri na boca aí, ó. A mãe deles tá bem aqui do lado, cantando, né. Resolvi mostrar pra vocês aí, galera, pra vocês verem os filhotinhos da Rishinol, né, pra vocês saberem como é que é, só pra mostrar mesmo. O ninhozinho dela aqui já tá bem na décima geração já, top demais, né, galera. Eu vou ampliar aqui e tentar mostrar isso mais de perto aí pra vocês, calma aí. Bom, galera, eu vou deixar o celular gravando aqui pra ver se a gente consegue ver a mãe da Rishinolzinhas chegando e entrando pra dentro do ninho pra onde tá os filhotinhos, né. Tomara que a gente consiga ver, tomara que dê tempo de filmar na hora que ela entrar ali dentro da casinha dela ali, né. Eu vou trazer mais vídeos, galera, se vocês quiserem, comentem aí da evolução dos filhotinhos da Rishinolzinha aqui, hein. Bom, galera, como vocês viram aí, né. Eu deixei aqui e nós conseguimos ver ela voltando pro ninho e saindo também. Quando eu vim pegar o celular, ela me escutou vindo e saiu do ninho novamente, mas ela vai voltar logo, logo. Ficou massa, viu, galera. Gostei bastante, deu pra vocês visualizarem bem direitinho aí ela entrando no ninho, né, pra fazer companhia aos filhotinhos dela. E ela saindo de volta quando eu vim me aproximando, né. Natureza realmente top, viu, galera. E é isso aí, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da família também. Deixa aquele likezão, comenta alguma coisa aí. Eu vou estar continuando com os vídeos aí, mostrando a evolução dos filhotinhos dela até o dia de eles voarem e irem embora, certo? Se vocês quiserem, continua com esse vídeo aí, mostrando os filhotinhos dela, tá, galera? Então, aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.